Bom dia galera, bom dia, hoje dia 26 de janeiro de 2015, 6h40 da manhã, olha só que linda paisagem, espradaria aí ó, tamo aqui na rodovia Reis Bittencourt BRC16, estado de Santa Catarina, mostrar um pouquinho pro seu amanhecer aí e desejar pra vocês uma ótima segunda-feira, tudo de bom e que Deus abençoe vocês e proteção divina, sol velho ó, tá bonito hein, não tem filtro nenhum da filmagem, tá exatamente desse jeito que cês tão vendo aí, olha só que maravilha, muito bonito, céu, tá azul, vai ficar chique demais hein, valeu galera, bom dia pra todo mundo aí, tudo de bom.